Oi galera do YouTube, aqui eu sou o Henrique Uzumaki E hoje a gente vai jogar mais uma vez Vamos começar logo com o vídeo Se inscreva se você não for inscrito Que agora eu vou fazer uma mágica aqui ó 3, 2, 1 e... Essa é a mágica Então a gente vai aqui, tá bom? Eu não tô cortando o vídeo Isso daqui é um efeito que agora a Sandbox analisou Agora ficou desse jeito Se inscreva no canal se você não for inscrito Deixa o like E agora bora pro vídeo Galera do YouTube, eu voltei aqui, tá bom? Agora sim eu tinha cortado o vídeo Mas então voltando Eu tô pintando um Pokémon Agora que eu fui notar Eu não me lembro qual que é o nome Se eu sei que ele é um dos 3 primeiros Pokémon Mas não me lembro qual que não é o nossoежде Tá bom E aí Tchau. Pausa. Nesse vídeo eu acho que eu vou pintar dois desenhos. Se vocês quiserem. Ah, e além disso, quem quiser que eu jogue Minecraft, pode falar aí, porque eu tenho Minecraft. Então é só comentar aqui embaixo, que eu começo a gravar Minecraft pra vocês. Se vocês quiserem, eu crio uma nova conta no Minecraft, porque eu já tenho uma conta que eu já tô jogando. Então, vocês decidem aí se eu jogo no Criativo ou se eu jogo no Survival. E eu acho que eu vou jogar no Survival, né? Porque é Minecraft e é legal jogar no Survival. E aí 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 Gente Gente, a gente teve aqui um sério problema com uma moto, só que eu vou resolver tudo. Então aqui a gente encerra esse vídeo, que já faz 100 minutos que eu tô gravando. Então fiquem com isso aqui, só para o vídeo durar mais um tempinho. Então assim a gente encerra esse vídeo e... E assim a gente encerra esse vídeo. Valeu!